Com a palavra. Senhor presidente, nobres colegas, a plateia e a quem nos assiste através das redes sociais, eu também gostaria aqui de me manifestar e dizer que, como presidente da Comissão da Agricultura, eu tenho recebido muitas ligações dos colonos desesperados. Por quê? Porque a Brigada não chega a tempo lá na colônia para fazer o socorro para as pessoas que trabalham, trabalham muito, gente honesta, e eles precisam, sim, estarem munidos. Quero dizer assim, qual é o país mais respeitado do mundo? O país que tem mais armamentos, o país que está preparado para uma guerra. E aqui nesse decreto, eu quero dizer que ele está inverso. Ele tinha que ser um decreto mais rigoroso para quem não tem porte de arma. E não para quem tem porte de arma. Aqueles que estão nas festas, que atiram nas festas, ou aqueles que estão no trânsito, vereadora Estela, e que atiram nas pessoas, certamente não tem porte de arma. São armas clandestinas. Então, é um assunto delicado, mas nós não podemos dar mais armas para quem não presta e tirar o poder de, ou de defesa, ou por esporte, e quem poderá ter as suas armas. Então, eu votarei favorável, assinei, e assinaria novamente, vereador Bortola. É isso, senhora presidente. Obrigado.